O que é o astronauta brasileiro? Uma pequena história que foi muito importante na minha vida E começou lá no meu tempo em Bauru Quando eu costumava falar para os meus amigos que eu queria ser piloto Eles falavam para mim que aquilo era impossível A minha mãe então olhou para mim um dia assim Aqueles olhos azuis dela e me disse assim Olha, você pode ser o que você quiser na vida Desde que você estude, trabalhe, persista E sempre faça mais do que espero de você E ela estava correta No momento em 2006, quando eu cheguei e olhei essa terra maravilhosa que a gente tem Eu lembrei daqueles olhos azuis me dizendo exatamente isso Você pode ser, sim, realizar o que você quiser na sua vida Desde que você estude bastante, trabalhe, persista E sempre faça mais do que espero de você Vem para cá, conheça o centro Conheça o que existe aqui na NASA em termos de programa espacial Se você quiser mais informações sobre isso Pode procurar também no meu site No www.marcuspontes.com.br Eu vou ter muito prazer de recebê-los aqui Valeu!